Ministério de Solidariedade na Inclusão, alôto Matei Simbebena em Rua, NPM Desconhecido Soe e Arita Sitolo, Santa Cruz, no cemitério BQC. A foi em semana do Lorai Matei Simbebena em Rua e a sala mortuária do Hospital Nacional Guido Valadares, segundo a Lorongroa Nurecencia Fulangne, Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, alôto na Matei Simbebena em Rua e o cemitério BQC. Diretor de Direção Nacional de Assistência Social, Matheus da Silva Ratete, a família Ida Magmaia atu reconhece Bebena em Rua e no MSC coordena o instituição relevante de ser a selo que o de Halot on a Matei Simbebena em Rua. O que é o Halot Bebena em Rua e a proposta é que o Superior Sirato é aprovação, o que é que o Halot Bebena em Rua e o Centro de Direção Nacional Guido Valadares, a e-mail de essa saúde de alaboração oficial de Estado Guido Valadares, o Centro de Direção do Local, A senhora, o senhor Sinevema, que tomou conta com a autopsia, depois a polícia, a investigação, depois a MSSI. O serviço é muito que foi organizado para o bebê na rua. E o processo funeral, a equipe da MSSI foi na Aramba, bebê Mano Nengruane, Zulio Rosulian, Corazão Katak, bebê Mano Nengruane, Retan Soe, Iatacetolo, Loron Sanu Sinhat, Fulanzulio, Noida Seluxo, Ia Santa Cruz, Loron Runur Sinhat, Fulanzulio, Tinangném. Tua herdado, suci MSSI, o sitinangrihan, Ruaneng, MSSI, Halotona, Matei, Sin Desconhecido, Hamutuk, Ruanur e Sin Lima. Lolita Cabral, Lamberto da Silva, Ziamen.